Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias E você bota uma coisa na cabeça, senhores professores O município do Salto tem vocês como funcionário, não Vocês são muito golosos Tenham paciência, pelo amor de Deus Vocês se acham tal, tal Nós aqui, olha Nós aqui não temos medo de zoar, não Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias